sejam todos bem vindos a mais um vídeo hoje estou aqui com esse lenovo ideal pede é o s 400 com a tela quebrada e como vocês podem ver aqui ó ligar ele aqui a imagem fica branca com essas mãos preta não ou seja quebrou o a tela é quebrou lc de eu na verdade não é lc dessa tela de led né até lá de led bom esse aparelho aqui gente é bem fácil trocar bem fácil mesmo você vai soltar essa máscara que que não precisa de chave nada sem fim a mão aqui puxa não sai só os parafusos conecta o cabo e coloca a tela essa tela é muito fácil de trocar você pode comprar essa tela e mercado livre onde você quiser comprar e trocar na sua casa mesmo então hoje nós vamos ver como como fazer o procedimento de troca desta tela aqui bom antes de mais nada eu peço que se você não é inscrito no canal se inscreva deixe seu joinha e porque isso me fortalece me ajuda a criar mais conteúdo como este para ajudar vocês agora vou ter que colocar o celular aqui numa posição talvez a imagem não fique tão bom pra vocês aí porque eu estou trabalhando sozinho aqui então eu tenho que fazer tudo sozinho mas eu vou como eu já tinha falado antes eu vou tentar mostrar para vocês aqui ó isso aqui ó ó é travado só galera não tem parafuso não tem cola não tem nada é só você puxar aí e ele solta Desculpa aí a imagem mais ruim, porque eu tô sozinho aqui Feito isso aqui, ó, você solta esses parafusos aqui, ó, são quatro parafusos É um serviço que você faz em dez minutos aí, às vezes você vai levar em uma assistência E o cara vai te cobrar aí cem reais para trocar uma tela dessa Sendo que você pode trocar essa tela em casa Ó, soltou a tela aqui, ó, você pode puxar ela aqui Vai puxar a tela aí, ó, tirou a tela Aqui tem um plastiquinho que vem colado aqui, ó Na proteção do conector você descola ele Agora é só você puxar aqui o cabo, ó, você já soltou o cabo aí, ó Agora você vem com a tela nova Conectou aí você colar de novo que etiqueta em cima do conector Galera, lembrando que eu esqueci de falar uma coisa para vocês Eu fiz esse procedimento com a máquina ligada, como vocês estão vendo aí Eu acabei esquecendo, tá? Mas não façam isso Desliga o computador, depois você... Lugar a tela, tá? Mas aí a tela já tá funcionando Agora simplesmente você vai voltar a tela no lugar aí, vai fixar Prender os quatro parafusos aqui, colocar a máscara novamente E tá pronto aí o serviço Bom, galera, eu não vou mostrar aqui o processo de montagem Isso aqui é muito, é tão simples que não cabe nem mostrar isso aqui Se você conseguiu desmontar, você vai conseguir montar também Esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui Se esse vídeo foi útil para você, dá o seu joinha aí Compartilha esse vídeo que nos ajuda a manter o nosso canal Valeu, fui, até o próximo Tchau